Olá meu amigo, olá minha amiga, aposentado e pensionista do INSS, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A informação mais aguardada por todos os beneficiários finalmente acaba de sair. O novo salário dos aposentados está confirmado para 2023. Nós vamos conferir quem vai receber o novo salário e essa informação que diz que os aposentados vão receber mais de R$ 1.380. Que informação é essa? Um dos assuntos mais debatidos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi referente ao aumento de salário do INSS e dos trabalhadores brasileiros que recebem o salário mínimo, bem também como o impacto causado para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós vamos acompanhar agora os principais detalhes dessa aprovação desse novo salário do INSS, tudo o que quer dizer o que vai impactar o novo salário mínimo dos aposentados instituído pelo novo governo que vai assumir o comando do Brasil em 2023. Nós vamos acompanhar aqui especialmente essa informação referente ao pagamento anunciado do novo salário mínimo 2023 para você que faz parte, para você que recebe benefícios previdenciários do INSS. Então nós já vamos começar com essa informação logo, sem ficar aqui enchendo linguiça, porque eu sei que vocês querem saber dessa notícia. Então eu vou passar logo aqui para o pessoal. Só antes eu quero mandar um abraço para Inês Ribeiro, para Ivone Martins, Cleusa Oliveira, Elioneide Farias, Sol Luxo, Tereza Uemura, Paulo dos Santos, Ana Leide, Solange Corrêa, e também um abraço para Cleusa da Conceição Leal, tá? Obrigado a todos vocês que estão participando e comentando aqui no nosso boletim informativo. Antes de começar com as informações, eu quero fazer um breve pedido. Se você ainda não comentou, se você ainda não interagiu, não participou aqui na nossa live, não perca mais tempo, já deixa aqui embaixo o seu comentário registrado, escreve aí o que você acha do novo salário mínimo, qual que deveria ser o novo salário para aposentados, qual que é a sua expectativa referente ao pagamento do novo salário mínimo, qual que é o valor que você deveria achar que você deve, que seria justo para pagar os aposentados a partir do ano de 2023, tá? Antes de mais nada, só faça então o seu comentário dizendo qual que seria o salário justo. Vamos lá. Como eu falei, um dos assuntos que foram mais discutidos depois da vitória de Lula, né, foi referente ao aumento do salário mínimo do INSS. Com a vinda de um novo aumento de salário, também é necessário a estimativa de um orçamento novo para o próximo ano. Então, estão inseridos neste novo valor os benefícios previdenciários e também assistenciais, como aposentadoria, seguro-desemprego e os próprios beneficiários do BPC Luas. Vamos lá. Vamos falar aqui do novo aumento do salário do INSS e tudo o que isso vai impactar no seu bolso. Põe na tela aí. Para a felicidade de milhares de brasileiros, bem como de aposentados do INSS, o Congresso Nacional aprovou na quinta-feira do dia 22 de dezembro o projeto de orçamento para 2023, incluindo o novo valor do salário mínimo prometido por Lula. Com essa nova aprovação, o salário mínimo fica estabelecido em R$ 1.320,00, um aumento de 2,7% em relação ao ano passado, custando um adicional de R$ 6 bilhões aos cofres públicos, tá? Mas então, o que vai ser de R$ 1.380,00? Calma lá que eu já vou passar para vocês. Além disso, ficou determinado que o novo valor do Bolsa Família, em 2023, será de R$ 600,00 ao mês. Além disso, terá um adicional de R$ 150,00 por filho menor de 6 anos, de acordo com o prometido pelo candidato Lula. Então, olha só, o Bolsonaro deverá sancionar o orçamento ainda em 2022, podendo vetar alguns trechos dessa proposta. Outra coisa que envolve o salário mínimo dos aposentados, e que é uma informação muito importante, é claro, é o aumento de margem. A gente sabe que desde o ano de 2020, depois que ocorreu a pandemia de Covid, milhões de aposentados recorreram aos empréstimos consignados. Essa modalidade começou a ser muito procurada pelos aposentados e pelos pensionistas. Então, olha só, levando em consideração as estimativas do novo aumento de salário para 2023, a margem do consignado para os aposentados e demais beneficiários também vai subir. Dessa maneira, os aposentados que hoje estão recebendo um benefício que é equivalente ao piso salarial, a partir do ano que vem, vai receber R$ 1.320,00. E o que isso muda? Põe na tela aí. Dessa forma, obtiremos um aumento de R$ 37,80 na margem para empréstimo consignado, e o valor que vai poder ser liberado para o consignado, aí sim, deve ser de R$ 1.379,00, quase R$ 1.380,00. Mas, para aqueles que recebem o valor do teto em 2023, devem receber todos os meses o valor em torno de R$ 7.710,00. Assim, a margem do consignado deve aumentar para um total de R$ 218,00, com R$ 0,27,00, e o valor liberado no consignado poderá chegar até o valor de R$ 7.966, com R$ 0,33,00. Então, o que vai mudar? Muito importante essa informação do aumento de margem do INSS. Como eu falei, muitos aposentados estão recorrendo aos empréstimos consignados por conta aí da falta de dinheiro, da crise econômica que a gente vive no nosso país. Então, é muito importante que o aumento de margem também acompanhe o aumento do salário desses aposentados e desses pensionistas. A gente pode acompanhar que a margem para o empréstimo de quem recebe o teto vai bater aí quase R$ 8.000,00, e para aposentados que recebem o mínimo, vai bater R$ 1.380,00. Então, é muito importante mesmo essa informação. Quero que você comente aqui, você tem empréstimo consignado ou você pretende contratar empréstimos consignados a partir do ano que vem, a partir de 2023? Qual que é a sua opinião referente a esse assunto dos empréstimos consignados? Deixa escrito aqui para a gente, tá? Vamos passar aqui para a próxima informação, porque nós temos aqui uma notícia muito importante. O INSS tem 5.500.000 pessoas na fila de espera em outubro. Equipe de transição do novo governo quer fortalecer agora o Dataprev. Então, nós temos cerca de 5.500.000 brasileiros que estão aguardando na fila pela concessão de benefícios do INSS, segundo a equipe de transição do governo federal. O número é de setembro desse ano e engloba as pessoas que aguardam a concessão de qualquer tipo de benefício, como aposentadoria e auxílio-doença, há mais de 45 dias, que é o prazo máximo para análise e também para aqueles que entraram com recurso por terem o seu benefício negado. Vamos entender como é que vai ficar, a partir de 2023, essa fila que já está gigantesca. Põe na tela. Responsável pela tecnologia para programas sociais do governo, o Dataprev, que processa o pagamento mensal de cerca de 35 milhões de benefícios previdenciários, é um órgão que passou a ser subordinado ao Ministério da Economia durante a gestão do presidente Bolsonaro. Durante a campanha presidencial, o então candidato e agora eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a recriação do Ministério da Previdência Social. O que vai acontecer, então? Segundo o integrante do Grupo de Transição do Novo Governo, há um consenso da necessidade de fortalecimento da Previdência Social, inclusive por parte de membros do próprio Instituto Nacional. Eles falaram o seguinte, precisamos recuperar o bom atendimento do Instituto. Então hoje o grupo deve entregar um relatório com sugestões para a Previdência Social a partir de 2023. Eu quero que vocês comentem aqui, olha só o que eles falaram. Precisamos recuperar o bom atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social. E eu quero saber, é na pele, é na prática, como é que é o atendimento do INSS quando você comparece em alguma das agências que a gente tem espalhadas pelo Brasil do Instituto Nacional do Seguro Social. Realmente o pessoal que está por trás de tudo isso é capacitado? Realmente é um pessoal que atende os aposentados bem? Eu já vi muita gente comentar aqui no nosso canal, nos vídeos aqui do nosso canal, que o pessoal que atende nas agências são pessoas desrespeitosas, muitas vezes aí estão com muita pressa, estão nervosos e acabam até descontando nos aposentados e pensionistas. Então nós não estamos nem tendo um atendimento bom, como é que nós vamos ter aí uma redução da fila de espera do INSS? Acredito eu que tudo começa pelo início, né pessoal? Não adianta querer pular a etapa, tem que começar contratando pessoas que querem estar trabalhando nesse tipo de emprego, trabalhando com o público, a gente sabe que muitas vezes não é fácil trabalhar com o público, mas que estejam dispostas a trabalhar, se estão lá é porque tem que estar disposto a trabalhar. E muita gente não está disposta a trabalhar, está lá pelo salário, está lá para receber, e aí acabam fazendo um atendimento de péssima qualidade, como os nossos aposentados descrevem aqui em alguns comentários do nosso canal, como eu já vi muita gente comentar. Então eu quero saber, o atendimento do INSS é bom ou não é bom? Porque se não for bom, é por aí que tem que começar, né pessoal? Para você querer diminuir a fila de espera, primeiro você tem que diminuir aí a fila do pessoal que está trabalhando aí, que não está dando conta, do pessoal que atende desrespeitosamente os aposentados e dos pensionistas. Então a gente tem que ter pessoas realmente capacitadas, trabalhando nessas áreas, para que tudo comece a fluir bem, que a fila vai reduzindo, que os aposentados tenham concessão dos seus benefícios, sejam respondidos dentro do prazo e aí sim as coisas vão começar a melhorar novamente. Você concorda comigo? Deixe aqui embaixo seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, desejo um ótimo final de ano a todos, um próspero ano novo, um feliz 2023, muito abençoado 2023 para todos nós, e que a gente possa aí no ano que vem continuar trazendo informações juntos, acompanhando as notícias juntos aqui e eu agradeço vocês mesmo de coração. Obrigado por esse ano maravilhoso que foi 2022. Um abraço a todos.